Pousa-se toda a Maria No varal das vinte e duas fadas, duas lourinhas Postes, besouro, maria E a árvore do pierrot, descosturou na bainha Farinha vem, derramar a canção Revirar trem, esvouco, morrer paixão Nos direitos, programar e moldurar e esperar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na De Tua Maria Voa quem voa, Maria E a alma sempre boa Sempre voa, Maria Farinhar bem Derramar a canção Revinhar três Morro, humor e paixão Nas direções Proclamado e moldurado Esperarei Panático Tô vitimado no profundo Posso na poça do mundo Do céu o amor vai chover Tua pessoa, Maria Vejo o que doa, Maria Tua pessoa, Maria Mesmo que doa, Maria Farinhar bem Derramar a canção Revirar a canção Revirar três E de novo o mundo é paixão Nas direções Nas direções Programado e moldurado Esperarei Oh, médico Oh, médico Tô vitimado no profundo Do céu o que doa, Maria Do céu o que doa, Maria Maria, Maria Maria, Maria 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 Legenda Adriana Zanotto